É, eu acho que é um jogo extremamente escutado. A gente sabia do valor do adversário dentro de casa. Mas o nosso time lutou até o final. Foi um time corajoso. E eu acho que o resultado acabou sendo susto. Então, saíli hadito, asilito, jadi... ...vamos com o dobro. Jogo, jogo muito difícil. Pertanian susar, Karimri. Sabemos da... ...da importância aqui de... ...quita tahu, itu agai... ...kita bisa bawa 1 poin ke Madura. Sino, como... ...5,5,5... ...pasti, itu... ...Masih, Mb. B. Bandung akan berjuang menjadi juara. Juga, Madura juga akan berjuang menjadi juara. Juga, oi, oi. Juga, oi. Juga, oi. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não esperava nada diferente disso. A gente não pode considerar que é um mistério. A gente não pode considerar que como partilhar em partilho, é um mistério sobre tudo. Não tem dúvida nenhuma quando saí� daqui, a gente não acredita que como isso acontecer, mas também há quantos positivos que eu vi nas das peleas. Obrigado. Para nós, o start do jogo não é bom para o gol, só uma mudança na primeira vez, mas isso é o futebol, eu acho que a primeira vez que o time é bom, com chances, joga para os jogadores, joga muito bem, mas isso é o futebol. Na segunda parte, a equipe insiste, trabalha, luta, e na final, ganha o gol, o jogador, eu acho que nós temos momentos para fazer o segundo gol, mas para mim é bom, eu acho que os pontos, eu acho que é possível ganhar o gol, mas isso é o futebol, eu estou muito feliz com o espírito, o espírito, o espírito, o espírito, é possível ganhar o resumo, mas para mim, isso é o gol, não. Ok, pelatih arasan, pertandingan tadi adalah pertandingan timikal, pertandingan pertama di awal musim, pertandingan yang sulit di kedua tim, eee, tapi lawan tadi, dengan satu peluang di babak pertama, mereka berhasil di tanggol, dan menurut dia tim Persibandu, tadi sudah bermain cukup baik, bisa main kesayap, keluar dari tekanan main kesayap, masih tak akan keluar, tetapi kurang beruntung di babak pertama. Terus di babak kedua, lebih baik lagi bermainan, dan akhirat gua terjadi di ujung, di ujung pertandingannya. Terus ada momen sebenarnya, saya cakap gua di babak kedua, tetapi itu tidak terjadi. Eee, menurut coach tadi semestinya, pasti bisa meraih kemenangan, tetapi ini adalah sebab bola, satu poin yang kita, kita syukuri. Terus, eee, yang paling penting adalah dia senang dengan spirit, dengan semangatnya, para, para pemain di pertandingan ini. Pertandingan ini, pertandingan ini, pertandingan di perdana, selain yang sulit, di bagi kita, dan kami bersyukur, kasih, kasih satu poin, supaya-supaya kita bisa berjumpa lagi bersama-sama. Saya rasa tidak kannat, artinya seorang peluangnya yang boleh di setuali sejala, satu peluang peluangnya yang sulit untuk dua pasangan, untuk kami, peluangnya yang sulit tidak baik untuk mencara, hanya memilih lepas pertama kali, tetapi ini adalah futbol, Eu acho que a primeira vez que o time é bom, com as chances, joga para os jogadores, joga muito bom, mas isso é o futebol. Na segunda parte, o time insiste, trabalha, luta, e na final, ganha o gol, o jogador. Eu acho que nós temos momentos, muito bons para fazer o segundo gol, mas para mim é bom. Eu acho que para os pontos é possível ganhar um futebol, mas é um bom gol. Eu estou muito feliz com o espírito, o espírito, o espírito, o espírito. É possível com o resultado, mas para mim é o ganho. Eu acho que para mim é bom. Eu acho que para mim é um futebol. Eu acho que para mim é um futebol. Eu acho que para mim é um futebol. Muito. Eu acho que para mim é um futebol. para os estudantes, 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 para os estudantes. Eu vou fazer uma coisa para o trabalho. Eu vou fazer um problema sobre o Tylon. Agora, eu preciso analisar o meu imago. Agora, o problema do Tylon, eu sempre falo muito, o problema é eu esse momento ele está a a a a o espaço para encontrar um bom trabalho, mas eu tenho muito sorte com o diretor, né? Para mim, Alberto é muito bom, muito bom, porque Alberto, ele está com nós por 10 dias, mas eu tenho a sensação de ter dois ou três meses com o time, né? É uma boa apresentação, para mim, ele pode ser o líder da defesa, mas para mim, ele é uma grande surferência, a apresentação é rápida, eu acho que é um bom match, eu acho que com o seu jogo, eu acho que é possível fazer coisas muito bem para nós, para o Roberto é muito bom, muito feliz, mas eu não estou triste com o injury, eu acho que não é uma boa apresentação. O refeiro, para mim, para mim, os concursos precisam serão informados e os refeiros, né? Mas eu acho que eles precisam ter um nível, né? Eu acho que a competição com o novo campeão, para mim, eu acho que tem dois anos, os concursos não estão em acessem de chegar, eu acho que tem três, tipo de digamos que os exiguinjam o líderes, a sessão do líder, para quem são do líderes estão em fome, mas a sessão do líder, você precisa fazer um nível do líder para quem são do líderes, e todos os do líderes estão em fome, eu acho que não tem o líder. O que é? muito mais sobre a heading. Então, sobre o wasid, nós esperamos que possa ajudar a melhorar com a qualidade pergadinha. E, depois, o wasid, semestes-semini, pode aumentar o nível de 3. Com a parceria 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 de 3. E, depois, o que é que é? E, depois, o que é? Obrigado. Obrigado por assistir. e se inscreva no canal